Existem algumas pessoas que nós fazemos questão de estar sempre junto, sempre se preocupando, sempre querendo saber como tá. Esse tipo de pessoa chama-se amigo, né? E graças a Deus nós temos muitos amigos e dentre eles nós fazemos questão de citar o meu amigo José Eduardo Mussada. Meu velho, obrigado por fazer parte da nossa história. Banda Chapadão agradece pelo seu carinho e essa é pra você. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas Cabeça de homem, mas o coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro O seu coração é uma casa de mortas abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Segura a dor As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo, meu irmão camarada Sorriso e abraço festivo da minha chegada Você que me diz as verdades com frases abertas Amigo, você é o mais certo das horas incertas Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber que você é meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo